E agora giro esportivo, você já ouviu falar no Airsoft? O esporte que foi criado no Japão virou mania entre os brasilienses e eu fui lá conferir, olha só. Agora o bicho vai pegar! O Airsoft surgiu no país em 2003 e hoje tem vários adeptos aqui em Brasília. Vamos falar mais um pouquinho sobre a história dessa modalidade. Os japoneses desenvolveram o Airsoft por conta da Segunda Guerra Mundial e como eles não tinham como treinar, eles desenvolveram o Airsoft como uma modalidade de treino. Com bolinhas que não são letais, com bolinhas apenas de treinamento e isso deixava o treinamento mais, um custo mais barato do que treinar com munição real. Entendi, ele pode ser considerado o irmão do paintball? Claro, claro, o irmão do paintball. Muitos que jogam Airsoft hoje vieram do paintball e muitos que jogam Airsoft também jogam paintball. São modalidades extremamente irmãs, a diferença é simplesmente o mecanismo e a bolinha. Mas o combate é igual, a forma de jogar é igual, a forma de se comunicar dentro do jogo é também igual. Legal, as armas são réplicas de armas reais também, né? Isso, algumas simulam, a réplica chega de escala de 1 para 1, algumas de 1 para 2, mas é 1 para 1, geralmente. Entendi. A gente está aqui num campo, é considerado um campo, um ambiente super bacana, vamos falar mais um pouquinho dessa estrutura aqui. Então, aqui é um frigorífico que foi desativado e como alguns conheciam os donos aqui, entraram em contato e pediram a autorização para poder jogar. Hoje aqui é considerado um dos maiores campos do Brasil. Legal, bacana, aqui em Brasília, né? Muito bacana. Agora vamos falar sobre o funcionamento do jogo, da batalha. Como é que é? Vocês fecham uma batalha antes, uma partida? Como é que funciona? Então, os jogos são divididos por equipes. A forma mais comum é divisão por assadeira, vermelho e o amarelo. E coloca tudo para combater. Existe o mata-mata, que é o jogo só de eliminar e as formas de jogos que são com missões, com desativar a bomba, resgatar refém, transportar objeto. É radical, né? O negócio. Muito, você vai experimentar. Agora, você, por exemplo, já tomou um tiro, uma bolinha, ela dói? Qual que é a distância ideal? Então, a distância recomendada é que seja, mais ou menos, para uso comum, que seja de 5 metros, mais ou menos. Agora vamos ver a bolinha, que material que ela é feita. A bolinha é um plástico, é um PVC, é um plástico que não estoura. Simplesmente entra em contato com o jogador e ele, de forma honrosa, ele acusa a sua eliminação do jogo. Para finalizar, você como praticante, qual que é o maior prazer dessa modalidade? O que você sente quando você está aqui? Você disse que tem batalha até de 12 horas. O maior prazer de estar jogando isso aqui é a questão de estar com amigos, de estar com pessoas que você confia, de trabalhar em equipe, de ver a sua equipe trabalhando junto em prol de objetivo, de conquistar um alvo. Essa é a maior diversão aqui, todo mundo sai do jogo de forma, entra com cara amarrada, com cara fechada por dentro do combate, mas sai todo mundo sorrindo, feliz, todo mundo com bolinha, saiu morto, saiu vivo, mas todo mundo feliz. Essa que é a grande diversão do jogo. E a mulher também tem representante aqui no Airsoft, a Mônica é a fotógrafa do time, já jogou paintball e hoje vai jogar o Airsoft pela primeira vez. E aí, já está acostumada, porque já acompanha os meninos, como é que você está? Estou bem animada, porque o jogo é muito assim, mais tranquilo do que o paintball, né? As bolinhas não doem tanto, igual o de paintball, que machuca às vezes um pouco, e é muito mais tranquilo de jogar, assim, para a mulher também. É um ótimo esporte, tanto para fazer exercício, quanto para você ter alguma coisa de opção realmente, assim, fora do seu dia a dia, né? É bem bacana, eu gosto muito. Airsoft Brasília, ouro! Há 25 anos no mercado, a corretora Seguros BRB busca atender com excelência os clientes que procuram garantir a segurança de sua família e a proteção de seus bens materiais. São diversos produtos, como o Seguro Empresas, que além de pensar na proteção de seu patrimônio, entende que o bem-estar de seus funcionários é a garantia de um diferencial competitivo. Outro produto importante da corretora é o Seguro Residência, desenvolvido para proteger o seu patrimônio e garantir a segurança de sua família. A corretora também proporciona o Seguro de Vida, afinal, investir na tranquilidade da sua família é a garantia de enfrentar com segurança os imprevistos da vida. A corretora Seguros BRB também ajuda você a realizar sonhos. Com o CapSonho, você economiza e recebe de volta tudo o que economizou, atualizado pela taxa referencial. E ainda concorre a prêmios de até 1,4 milhão. E quem pensa que acabou por aí, a corretora também oferece o Seguro Alto, que garante a segurança do condutor e seu veículo. Com assistência 24 horas e diversas formas de contratação. E o melhor, pagamento facilitado. A corretora Seguros BRB é uma empresa de confiança, credibilidade e qualidade que está próxima de você e oferece o maior leque de opções de seguros do mercado do DF. Para mais informações, acesse segurosbrb.com.br Você sabe fazer o tradicional filé parmegiana? Aqui na cidade tem um premiadíssimo e fomos até lá conferir os segredos dessa receita. Fica a dica! No quadro fica a dica de hoje, você vai ficar por dentro de uma receita tradicional e premiadíssima. O filé parmegiana aqui do Bar do Alemão. O sucesso dele é praticamente o tamanho dele, que é um filé de 600 gramas, né? Ele é totalmente batido, empanado e depois frito numa fitadeira enorme. Que é o famoso parmegiana de Itu, que tudo lá em Itu, uma cidade do interior de São Paulo, é tudo grande. Então vem de lá a tradição de uma família com o famoso parmegiana, com 600 gramas. Ele chega até 800 gramas, ele depois empanado com queijo, gratinado. Qual que é o primeiro passo? A gente pega o filé, limpa totalmente o filé mignon, corta tipo um torneidor de 600 gramas. Depois ele é batido em cima de uma pedra de mármore, totalmente batido, fica fininho. Depois a gente empana o ovo, farinha de rosca e coloca numa fritadeira enorme. Ele é frito totalmente no óleo e depois coloca queijo e em seguida gratina. Eu sugiro fazer um filé mignon menor. Ele com 200 gramas, 300 gramas, você consegue bater ele com um batedor simples que você deve ter em casa. Qual que é a porção do queijo que vocês usam aqui? Qual que é o queijo que é ideal? Pode variar esse queijo? Pode, pode variar. A gente tem um queijo especial que a gente usa, né? É um queijo especial que a gente usa, mas pode ser usado em casa, pode ser usado uma mussarela, um queijo prato. Ele é excelente para derreter e saboroso também, combina com o filé mignon. Legal. Agora vamos falar sobre o molho. Tomate, por exemplo, ele vem de São Paulo aqui no caso. Quais são suas dicas para um molho aí gostoso? Então, uma boa tomate, uma boa tomate selecionado, aquela tomate massuda, que ela tem bastante carne, a gente chama ela de massuda. Cozinha ela normal, depois tempera com o tempero caseiro de casa mesmo. A gente aqui tem um tempero especial, né? Pode falar um segredinho para a gente? É, um pouquinho de manteiga. Você põe um pouquinho de manteiga no molho e mais nada, né? Depois dele batido, você seleciona, queijo ralado em cima e então o famoso molho, que é o nosso maravilhoso molho. Então o ingrediente tem que ser bom, tem que ser sem agrotóxico, para você ter uma receita final legal, né? É um tomate bonito, bem escolhido, é excelente, dá um excelente molho de tomate. Legal. Depois de tudo isso, está praticamente pronto? O que você sugere para acompanhamentos? Então, na verdade, uma boa poção de arroz ou uma batata frita. Muito obrigada. E no Fica a Dica de hoje, você ficou por dentro de uma receita tradicional, o filé à parmegiana. E agora estou aqui na Luarte Calçados para dizer que você tem até amanhã para participar do concurso Talento Sertanejo do SBT Brasília, votando no seu cantor ou na sua cantora preferida. Foi escravo do meu sentimento, há coisas que o tempo não pode apagar. O concurso Sucesso Total, né, Claudes? E agora, até amanhã. É isso mesmo. Nós da Luarte Calçados e o SBT, estamos felizes que foi mais de 800 pessoas e a reta final é amanhã, só tem 10. Então você que está em casa, fica ligado, vote nesse cara aí agora, vamos sair de Brasília para o Brasil. E tem mais, nós estamos aqui com o Rafael Silva, o campeão dos campeões. Eu quero que você fala, dê uma dica aí, o que você chegou lá e fala para eu chegar também, o que tem que fazer. Meu amigo Claudes, eu queria dizer da satisfação estar aqui com você, com os meus amigos aqui do SBT Brasília. Quero, em primeira mão, desejar boa sorte a todos os candidatos que estão concorrendo ao Talento Sertanejo. Eu acho que uma das dicas é você estar sempre pedindo as pessoas para votar em você, e o pessoal de casa escolher o seu candidato preferido, o candidato ou a candidata, e votar para que esse candidato ou a candidata representar novamente a nossa capital lá no programa do Ratinho. Que foi maravilhosa a minha ida lá, quero dizer que recebi contatos, telefonemos o Brasil inteiro, estou fazendo show por uma boa parte do Brasil, tudo isso através do Talento Sertanejo que eu fui o vencedor no ano passado. Então você que está em casa, fique ligado, pegue essas dicas do Rafael aí e bote a tampa da panela para explodir. E tem mais, tem um preço bonzinho da Luarte, uma novidade da Luarte, vem para cá, vou te mostrar aqui. É isso aí, agora a gente vai ver ofertas especiais da Luarte, vamos lá? É isso mesmo, não vamos falar aqui de um festival, vamos falar de um festival de escarpão, um festival de sandália que só a Luarte tem, limpa estoque com produtos BBC. E veja só, um festival de produtos BBC custava R$ 149,00, vai aqui, custava R$ 149,00, tudo por R$ 59,90. Olha aqui, mostra isso aqui meu garoto, ó, essa sandália só R$ 59,90, essa escarpão só R$ 59,90, tudo isso você encontra em qualquer loja Luarte Calçado. E Luarte Calçado é 3B, bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato é na Luarte Calçados, Luarte Calçados. Amanhã tem a final da Copa das Confederações e rola um super evento aqui na cidade, o especial Santo Domingo Futebol Clube no espaço Orla Lago. A festa vai contar com o show do cantor Péricles, MC Buchecha e muito mais. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode. Quer curtir esse evento por nossa conta? Acesse agora mesmo a nossa página do Facebook, Programa Inside do SBT e saiba como participar. E o Inside de hoje vai ficando por aqui. Não perca o programa SBT Brasília, de segunda a sexta, às 12h30. E o jornal SBT Brasília, logo após as visões da Raven. Você também pode curtir o programa em nossas redes sociais. Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia. Um super beijo e eu te espero no próximo sábado. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.